Olá pessoal, nesse vídeo de hoje aqui eu estou para mostrar para vocês aqui como vocês vão fazer para configurar o DVR desse tipo importado, aqueles DVR Xingling mais em HD para pegar câmeras IP eu vou estar mostrando aqui o passo a passo como vocês deverão fazer para fazer a configuração primeiramente pessoal, vocês deverão entrar no menu do DVR, vocês vão digitar a senha do seu DVR, um momento pessoal, deixa eu digitar aqui enquanto fosse então voltando aqui pessoal, já digitei a senha do meu DVR, vocês deverão entrar no menu avançado, ou desculpa pessoal, aqui no sistema vem aqui no sistema, você vem aqui na opção gestão do canal, você clica aqui, aqui vai estar no modo de operação aqui está no modo de operação em que você pode escolher entre câmeras cabeada e entre câmeras IP no meu caso está nessa primeira opção, eu posso colocar aqui entre câmeras 1080n de resolução então, mas eu quero o seguinte, eu quero duas câmeras analógicas, eu quero duas câmeras IP, como é que eu vou fazer? vocês vão ver aqui nesse protocolo de rede aqui, como vocês vão querer esse tipo de gravação vamos supor, como eu quero duas câmeras analógicas e duas câmeras IP, eu vou vir aqui nessa opção aqui deixa eu procurar aqui a opção, aqui duas, eu quero duas câmeras local, que é câmeras analógicas conectadas no conector RJ45, que são duas de 720p e eu vou entrar na parte de rede, eu quero só duas câmeras IP metade, metade e metade, então eu vou selecionar aqui, essa opção aqui e clicar em ok, o DVR vai reiniciar espera que esse DVR reinicie o sistema, quando ele reiniciar o sistema, ele já vai estar disponibilizando aí dois canais IP, que é o 3 e o 4, que foi o que eu quis, eu vou mostrar aqui para vocês, deixa o DVR reiniciar demora um pouco para iniciar pronto, você pode ver que o DVR já reiniciou, agora ele entrou aqui com dois canais IP como vocês podem ver aqui, ficou com esses sinais de mais, como você vai fazer para entrar, fazer a configuração você clica nesse sinal de mais, um momento pessoal, deixa eu digitar novamente a senha então, vocês podem ver aqui que ele já entrou no menu, vou novamente entrar aqui no sinal de mais, clico, aqui vai estar a opção para vocês configurar câmeras IP se você já tiver uma câmera na rede conectada ao seu roteador ou conectado no switch aí ou modem, você pode fazer uma coisa para ficar bem prático você clica aqui nessa opção aqui, procurar o DVR ele vai procurar todas as câmeras que estão na rede, que seja que o protocolo dele, ele reconheça o protocolo e ele vai, quando é assim que ele localizar, vai aparecer aqui a informação aqui ó entenderam pessoal, é simples e prático e como você quer puxar uma câmera remota, seja ela uma câmera IP como vocês vão fazer para fazer isso aí, o procedimento vocês podem vir aqui, nessa opção aqui, que vai estar o, você seleciona, ou esse, ou esse aqui logo abaixo, você vai escolher o que é que você quer puxar a imagem se é câmera IP, DVR ou NVR, que é o HVR, é a mesma coisa então, aqui você vai escolher o canal da câmera IP remoto, se for um DVR, você coloca o número aqui de 1 a 8, ou de 1 a 36, que é o número da câmera que você vai puxar remotamente aqui é o endereço da câmera IP ou DVR, que você deverá digitar nesse campo aqui, seja lá IP ou DDNS aqui nesse outro campo de porta, você vai colocar a porta da sua cama câmera, o protocolo da câmera, entendeu, a porta com o protocolo ONFIF, se não me engano entendeu, o protocolo da conexão ONFIF aqui o usuário, e nessa parte aqui a senha, entenderam pessoal aqui é o protocolo da câmera, esse DVR só permite conexões com câmeras do protocolo ONFIF e câmeras IP com esse protocolo, aqui você poderá escolher qual tipo de resolução você chegará ao seu DVR, SE, EXTRA, STREAM e STANDE PRINCIPAL, entendeu pessoal, é simples e fácil, mas eu vou mostrar novamente aqui outra coisa, como no seu caso você só quer câmeras IP, não é isso, vamos lá, você vai entrar no menu de novo, você vai vir aqui em sistema, você vai vir em gestão de canal, vai vir em modo de canal, vamos supor aí eu tenho oito câmeras IP, você vem aqui e seleciona aqui ó, para mais câmeras aqui ó o DVR ele vai se tornar para oito canais, ele vai reiniciar e logo ele vai voltar só que essas câmeras aqui que estão reproduzindo a imagem, ela vai desaparecer daqui, porque o DVR não vai ter espaço para esse tipo de câmera, como você mudou o formato de compreensão do DVR, ele vai fazer uma mudança, veja que o DVR está reiniciando, ele vai mudar todo o sistema dele, veja bem que o formato do DVR mudou até o menu do DVR mudou, ele agora é um DVR com vários canais, entendeu pessoal, aqui você pode, ele virou agora tipo um NVR, como vocês podem ver, ele é um DVR de 4 canais, agora é um DVR de 8, viu aí como ficou ótimo, você vê que os DVR nacionais, como Itaubras, Giga, HeikVision, ele não disponibiliza tantos canais assim, um único DVR, um DVR de 4 canais, isso aqui é um espetáculo aqui, não é qualquer DVR que ele suporta uma potência dessa, aqui ó, esse DVR dessa marca que eu peguei é bem interessante, por causa dessas configurações, você pode colocar 8 câmeras IP e um DVR de de 4 canais, é perfeito, tá vendo aí pessoal, bem beleza mesmo, então é pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e dá um joinha, se inscreve no canal aí, compartilhe para que outras pessoas visualizem esse vídeo, e obrigado pessoal, valeu!